Em relação à convocação e comparecimento de ministro de Estado, é correto afirmar que a convocação decorre de deliberação do plenário do Senado, ou de comissão mista com designação especial. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 397. O ministro de Estado comparecerá perante o Senado. E, quando convocado, por deliberação do plenário, mediante requerimento de, qualquer senador ou comissão, para prestar, pessoalmente, informações sobre. Assunto previamente determinado, conste, art. 50, caput.